Feliz dia dos pais, galerinha! E tem semana do blog em um minuto. E a gente começa falando sobre esse herói aqui, ó. Se liga! Pantera Negra está na nova expansão do Marvel Avengers, numa missão arretada, viu? Olha que bacana! Tem também, galerinha, um game brasileiro de queimada. Na aventura, você treina um novato buscando ficar cada vez mais forte. Jogos grátis no Prime Game, Xbox Game Pass e Game with Gold. Todos no mês de agosto, viu? Aliens Fire Team é muito bom e chega para consoles e PC. Para finalizar, tem uma análise especial do jogo Concrete Jane, na coluna do JC Press Start. Acesse lá, juliocortaneto.com.br